CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nove horas e trinta e nove minutos. Estamos de volta com o CBN Campo Grande e hoje no CBN Direito vamos entrevistar o advogado Nilay Amarilha. Vamos falar sobre esses gastos públicos, esses decretos de calamidade pública, como funciona, né? Qual é o papel do gestor? Tem fiscalização das ações que são adotadas durante esse período de pandemia? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Primeiramente, doutor Nilay Amarilha, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, bom dia ouvintes da CBN, é um prazer falar com todos. Doutor, em tempos de pandemia, há muita discussão aí em torno dos gastos públicos, né? Que estão sendo feitos pra combater e claro também pra prevenir a contaminação da covid. Pra que a gente possa começar a debater esse assunto mais detalhadamente, o que significa é um estado, né? Uma situação de calamidade calamidade pública? Ah, Ginês, a palavra calamidade, ela já indica em si, por causa da sua origem origem latina, infelicidade, desgraça. E a lei naturalmente previu que na no ocorrendo um desastre, seja ele natural ou não, não é? Que cause graves danos à sociedade e, sobretudo, comprometa a capacidade de resposta do poder público, aí então nós teremos um caso de calamidade pública que deve ser reconhecida e, portanto, declarada. Basicamente é isso. No caso da pandemia, nós temos danos a saúde das pessoas e danos materiais, que são indiretos, na medida em que há uma profunda recessão econômica em função da própria diminuição da atividade. Naturalmente, esses desastres ao qual a gente se refere, eles devem causar danos ou podem causar danos para que constitua uma situação de calamidade no nível humano, material e ambiental. No caso, nós temos os danos humanos e materiais. Trocando em miúdos, doutor, os prefeitos e governadores, por exemplo, né? E até falando em esfera nacional, o presidente, eles podem fazer gastos com mais agilidade quando se há o reconhecimento desse decreto de calamidade, mas eles não têm autorização para fazer o que quiserem, como que funciona esse ajuste, o que é permitido, o que não é, para que a gente tenha uma ideia desse controle, dá-se a impressão que se dá um cheque em branco para o administrador, mas é assim que funciona? Não, não é assim. A Constituição da República, ela diz que a administração pública, os municípios, os estados, a União, suas empresas, elas têm de seguir cinco princípios, que são os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Nenhum desses cinco princípios constitucionais foi afastado por essa situação. O que na verdade se permite é que o Estado haja com maior agilidade para responder a esta situação de calamidade. Ou seja, para isso, alguns procedimentos, eles são dispensados ou tornados mais ágeis. Mas não se pode, de maneira nenhuma, o primeiro aspecto que a população e os administradores precisam ter em conta é que não se pode, de maneira nenhuma, usar dessa situação para adquirir qualquer bem, produto, serviço ou contratação de pessoa que não seja estritamente relacionada a essa situação. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, os administradores, eles estão dispensados de alguns controles rígidos da lei de responsabilidade fiscal. Atingir alguns limites, eles podem superar esses limites. Mas desde que essa superação seja sempre comprovadamente por causa da resposta que o administrador precisa dar a essa situação. Então não é um cheque em branco, Gineis. O administrador, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da república, seja um secretário, ele não pode fazer o que quer. Ele não pode, por exemplo, olha, por causa da situação eu vou agora comprar cem pares de sapato, não é, pra dar de presente pra todas as mulheres do município. Isso não tem nada a ver, não é, agora ele pode comprar máscaras, isso ele pode, ele pode comprar álcool em gel. Então é preciso entender que deve haver uma correlação entre aquilo que o administrador, usando da franquia, usando, digamos assim, desta possibilidade que o estado de calamidade traz, deve haver uma correlação entre aquilo que ele adquire e essa situação, ou seja, tem de haver pertinência, tem de haver uma relação direta. Ficou bem claro, ficou bem claro, doutor. Agora, a gente percebe então quais são as finalidades, o que pode, o que não pode, e aí entra outra questão. A gente vem acompanhando, infelizmente, no Brasil, e não é um fato isolado, a gente percebe ali, no Rio de Janeiro, isso ganhou uma evidência muito forte, né, de pessoas superfaturando equipamentos de saúde por conta da pandemia, respiradores, enfim. Que controles existem hoje para evitar abusos? Os controles, Ginei, são totais. Os controles são extremamente eficazes. O que falta no país, infelizmente, é que aquele que vá se submeter, se sujeitar a ser administrador público, tenha caráter, haja com ética, procure não se enriquecer as custas do dinheiro do povo. O que falta no país não é lei, o que falta no país é caráter e ética. É preciso que as pessoas tenham a consciência de que o exercício de qualquer função pública não é para que elas se enriqueçam, é para que elas prestem um serviço, é para que elas se submetam a um verdadeiro chamado, por isso que se falava antigamente, e hoje infelizmente isso se perdeu, em vocação. É preciso que haja vocação. Mas falando diretamente, ou respondendo diretamente a sua questão, Ginei, nessa situação atual, o administrador não pode comprar o que quer, como eu já disse anteriormente. Ele tem que justificar, porque é preciso que ele publique no portal de transparência do ente público, com riqueza de detalhes e, numa linguagem clara, que todos nós possamos acompanhar, sejamos nós advogados, estudantes, enfim, qualquer cidadão, o que ele está comprando, para que ele está comprando, a que preço ele está comprando, de quem ele está comprando e por que ele está comprando aquela pessoa. De modo que, a partir desta publicação, desta informação, no portal de transparência, não só o Tribunal de Contas do Estado, não só o Ministério Público, mas qualquer um de nós, cidadãos, possamos acompanhar e denunciar, se houver alguma irregularidade. E veja, Ginei, o administrador público, o fornecedor, o intermediário, qualquer um, que ilícita ou ilegalmente participe deste procedimento, cometendo qualquer irregularidade, ele está sujeito a uma série de penalidades. E eu, como advogado, digo para você que a maior penalidade do corrupto, que é aquela que imediatamente ele deve pagar, são os honorários, o advogado. Então, o sujeito, muitas vezes, né, ele vai comprar um problema, por resto da sua vida, ele vai envergonhar filhos, pais, amigos, irmãos, porque se sujeitou a participar de uma atividade ilícita, que vai trazer para ele, não só prejuízos materiais, mas, sobretudo, prejuízos morais, a ele e aos seus. É, é uma realidade que seria, seria muito positivo e a gente esperaria que todo mundo cumprisse, né, e é por isso que existem órgãos fiscalizadores, porque se a gente for esperar só do bom senso, às vezes as coisas não acontecem. Inclusive, a gente pode observar, doutor, alguns, alguns pontos de vista de discordância, por exemplo, algumas câmaras municipais, inclusive aqui, em Mato Grosso do Sul, se colocaram contra a decretação do estado de calamidade, por entender que os prefeitos ganhariam vantagem eleitoral, né, ao poder contratar, por exemplo, comprar sem licitação o concurso, quer dizer, aí quando entra a questão política no meio, as coisas ficam um pouco deturbadas, né? Sem dúvida, Ginês, mas como eu disse antes, nós devemos sempre ter esperança no povo, ter esperança nas pessoas e, por isso mesmo, por causa dessa esperança, fiscalizar para que essa nossa esperança, ela tenha uma resposta positiva. Então, veja, se a Câmara é contra, mas ela não pode fazer nada, porque a decretação, como o próprio, como eu estou dizendo agora, é mediante decreto do prefeito, a Câmara que fiscalize, a Câmara que todos os dias, por seus vereadores, por seus assessores, verifique o que o prefeito comprou, por quanto comprou, de quem comprou, por que comprou, onde aplicou, se vai aplicar, e aí se houver irregularidade, denuncie. A Câmara tem instrumentos para pedir um impeachment, para pedir não, para processar o prefeito para que ele perca o cargo. A Câmara pode chamar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, porque quando o município decreta calamidade pública, ele, uma vez reconhecido esse decreto pelo governo do Estado e pelo governo da União, ele recebe verbas dessas entidades. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, bom, agora vai vir esse dinheiro, vai fazer o que com esse dinheiro? Tudo tem de ser aplicado com máxima transparência, inclusive a falta de transparência tem que ser denunciada, porque veja, Ginês, a lei é clara, a lei, ela diz o seguinte, que se constatada a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos apresentados, ou a inexistência do estado de calamidade pública, ou da situação de emergência declarado, já tô lendo aqui o artigo quinto, o ato administrativo que tem autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus efeitos, ficando ente beneficiário, no caso município ou estado, obrigado a devolver os valores repassados, devidamente atualizados, sem prejuízo de ocorrendo esses indícios, né, de comunicação ao Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Então veja que o ordenador de despesa, o prefeito, secretário de estado, secretário municipal, eles podem responder a ação de improbidade, eles podem responder a uma ação penal, eles podem responder a um procedimento de sindicância ou um processo administrativo disciplinar, eles podem perder o cargo, podem se tornar ele elegíveis, podem pagar multa, agora é óbvio, Ginês, que é preciso que a população, pra que isso ocorra, fique atenta e denuncie. Perfeito, doutor. Isso, aproveitando a tua presença e a tua participação aqui, doutor, eu quero perguntar também, como é que está neste momento, né, até indo pra um lado mais pessoal e profissional da tua atividade, como tem sido advogada aí em plena pandemia, essa questão de isolamento domiciliar, home office, petições, audiências, né, tem toda uma série de restrição, qual que tá sendo o desafio? Olha, Ginês, a advocacia é uma profissão, sobretudo quando você lida com uma advocacia mais voltada ao atendimento de pessoas físicas, que muitas vezes exige um contato pessoal, assim como do médico, do psicólogo, com o cliente. Então, nisso há uma certa dificuldade, há uma retração, né, ou as pessoas estão adiando para resolver os seus problemas, porque muitas vezes elas ficam incomodadas de falar por telefone, ou mesmo numa chamada de vídeo. Então, por esse aspecto, né, tem sido ruim. Por outro lado, a gente percebe que se está valorizando cada vez mais uma solidariedade, né, entre advogados, há uma disponibilidade muito grande de alguns juízes, de alguns promotores, enfim, de gente que atua nessa área para atender com a máxima presteza e boa vontade possível. Agora, uma coisa que a gente percebe também é a extrema valorização hoje dos meios digitais, mas se nós não tivéssemos hoje essa internet que nos possibilita estar acessando qualquer lugar do mundo via virtual, obviamente que nós sofrermos muito mais. Agora, de tudo a gente tem que tirar uma lição, né, então a lição que a gente tira desse momento, penso eu, não só em termos de advocacia, mas em termos gerais, é que nunca, nunca, na história da humanidade houve tanta necessidade das pessoas se ajudarem mutuamente. Jamais houve isso. Esse é o legado que fica. Eu acho que esse é o grande legado, nós percebermos a importância que cada um tem para o outro e percebermos que cada um de nós pode fazer a diferença. Eu acho que é isso, Urginês, que eu poderia dizer nesse momento a respeito desse assunto. Não, doutor, eu tenho plena convicção que o senhor está correto. Obrigado. Sempre foi importante ajudar as pessoas, mas a gente percebeu a necessidade agora de isso ser elevado a outros níveis. Eu quero agradecer muito ao doutor Niuley Amarilha, advogado, foi o nosso entrevistado, nosso parceiro hoje aqui no quadro CBN Direito. Doutor, muito obrigado pela entrevista, tenha um ótimo dia. Chinês, muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes e cuidemo-nos todos. Exatamente. Vamos nos cuidar, muito obrigado. Obrigado. Nove horas e cinquenta e quatro minutos agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Inscreva-se.